Com o programa de moradias instalado em Balsa Nova, agora todos os 399 municípios fazem parte deste projeto do governo do estado que era de levar 100% de moradias populares para todas as cidades, concluído nesta semana É uma marca histórica para o Paraná, mas é importante destacar, exemplo para o Brasil É com certeza o primeiro estado que tem uma política habitacional num curto espaço de tempo, de 3 anos praticamente aonde todos os seus municípios tem uma política habitacional do governo do estado E é realmente a confirmação da determinação, do entendimento do nosso governador Beto Richa que a habitação tem que ser prioridade numa política de governo Porque ele entende inclusive que é a base do resgate social, da sustentação de uma família E importante também, o nosso governador com essa política, junto com os prefeitos junto com a parceria com o governo federal, Minha Casa Minha Vida estão levando, além de qualidade de vida, desenvolvimento sócio e econômico levando a geração de emprego e renda para esses municípios Esta é uma parceria do governo do estado, governo federal e prefeituras A Coapar coordena o projeto em todas as cidades Em 2011, era 45% das cidades atendidas pela Coapar Segundo o governo, até agora já são 146 mil casas populares construídas Um número expressivo de famílias que saíram da zona de risco conquistando cidadania e qualidade de vida Aqui as coisas dão certo porque existe respeito porque impera o diálogo e todos podemos juntos caminhar na mesma direção E aqui em nome dos paranaenses eu agradeço o Rasta Rodrigues, o Alexandre Cury, o Traiano em nome da Assembleia, que não tem nos faltado para aprovar com agilidade as boas mensagens e propostas que o nosso governo encaminha a esta casa de leis de interesse de todos os paranaenses Então esta nossa união certamente tem feito a diferença no estado do Paraná E aqui em nome da Assembleia, que não tem nos faltado para aprovar com agilidade as boas mensagens